Eu recebi um vídeo agora há pouco do Felipe, o guia lá do Juma, que pescou comigo duas semanas nessa temporada, uma pessoa muito bacana, que eu gosto muito, e ele me mandou um vídeo hoje que eu vou querer compartilhar com vocês. Pra quem lembra, quando eu gravei, eu fiz um comentário no vídeo que o que eu tava fazendo por ele era o mínimo e que ele merecia tudo aquilo, que ele merece tudo que eu tô fazendo, essa ajuda que eu tô te dando, você merece, você é um cara diferenciado, só nós sabemos do que nós estamos falando, ninguém precisa saber, entendeu? Abre a boca, filhão! Abre a boca, filhão! Abre a boca, filhão! O que é que eu falei pra você, amigo? Você merece, amigo. Aquilo ficou meio no ar e uma galera me perguntou, acabou, ficou como um batidor do vídeo, eu não quis tirar, porque ia tirar um pouco o nexo da sequência do peixe, mas é uma coisa que era minha e dele, né? E não tinha muito porquê expor ali pra vocês. Mas hoje ele me mandou um vídeo bacana, inclusive agradecendo outras pessoas, e eu acho que vale a pena explanar, mostrar isso pra vocês. Eu quero explicar pra vocês que na época, quando eu decidi correr atrás do que eu vou explicar pra vocês, pro Felipe, eu não expus isso no YouTube, não expus no Instagram, porque eu não queria criar uma onda de sensacionalismo, de que eu estaria me aproveitando, algumas pessoas podiam pensar isso, acredito que a maioria não pensaria que tem bom coração, mas de todo jeito eu não quis me expor dessa forma e não expor o Felipe também, como se eu quisesse me aproveitar da situação dele pra ganhar notoriedade ou comentário, enfim. Então, enfim, eu não quis utilizar dele pra criar um sensacionalismo, tá? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar hoje que deu certo o que a gente fez, e também pra dar notoriedade agora de agradecimento às pessoas que contribuíram praquilo. Estamos falando de dinheiro, tá? Que eu, junto com essas pessoas, a gente deu uma ajuda pro Felipe, pra que ele pudesse entrar na faculdade de pedagogia e se tornar professor lá no Juma, certo? Então, como que aconteceu isso? O Felipe, uma pessoa de muito esforço, muito trabalho, o sonho dele era ser professor, e uma das conversas que eu tive com ele, ele me contou isso, que queria ser professor, que o sonho dele era ser professor. E ele já dava aulas voluntárias pras crianças lá no Rio Juma, em uma das comunidades lá na escola. E eu pensei comigo, cara, que eu, que por sorte de Deus e por esforço da minha família e dos meus pais, eu tive condição de ter boa escola, eu tive condição de fazer uma boa faculdade, eu tive condição de fazer uma pós-graduação. Hoje eu tenho uma carreira, tenho um emprego, tenho uma casa, tenho conforto, enfim. E nada mais que eu poderia, é nada mais justo que eu, tendo tudo que eu tive, eu poderia de alguma forma ajudar alguém a começar também. Lá na situação do Juma, ou de lugares distantes no Brasil, é muito mais fácil você não estudar do que você estudar. Eu, eu lembro quando eu era moleque, eu não queria ir pra aula, eu queria brincar, eu queria fazer outras coisas, eu não queria ir pra aula. Lá eles têm que querer mesmo, porque se eles não tiverem vontade, eles não conseguem, porque lá você tem que ir de barco, na chuva, tem que, você não tem material, você não tem ar-condicionado, você não tem, sei lá, não tem água encanada, você, sabe, é precariedade nas escolas lá e tudo mais. E lá eles vão por vontade mesmo. Então, resumindo, eu vi no Felipe a vontade dele de querer ter uma profissão, que der esse trabalho pra ele durante o ano todo, diferente da pesca, né, que é, são espaços, né, são temporadas, né. Então, diferente da temporada, que ele trabalha 4 meses, 5 meses, o restante do ano ele tem que colher castanha, né. Isso é a realidade de todos os guias lá, tá. Tem que fazer roçado, tem que fazer queimada, tem que plantar abacaxi, mamão, banana. Então, assim, não que isso não seja digno também, mas é muito mais difícil, porque é um trabalho pesado. E assim ele poderia, sendo professor, ter uma carreira, ter um futuro, dar futuro pra outras pessoas e trabalhar durante o ano todo. Ou seja, prover renda pra sua família o ano todo. Ele, que é um cara que tem esposa, tem filho e tem família. Beleza? Então é isso. Eu vou colocar o vídeo do Felipe aqui, ele mandou hoje pra mim. É bem emocionante esse tipo de coisa que acontece. Então, assim, eu vou mostrar isso pra vocês e aproveitar que tem os nomes das pessoas que ele agradeceu, que são as pessoas que ajudaram. A gente formou isso dentro de um grupo, com o Jonathan, que tava lá também. E só algumas pessoas ajudaram, a gente conseguiu alavancar o dinheiro pra ele pagar o restante do ensino médio dele, num supletivo, e dar entrada na faculdade de pedagogia, que agora deu resultado. Ele já tá trabalhando como professor elencado lá nessa escola pelo período anual, letivo. Beleza? Obrigado a todos aí. Se puderem ajudar, ajudem. Porque tem muita gente boa que quer crescer e quer fazer mais. Então, às vezes só empurrãozinho, que é o mínimo. Nós não fizemos nada além de deixar de gastar em besteira pra ajudar alguém a ter um futuro melhor. Beleza? Obrigado, agradeço a todos aí que acompanham o canal. Isso só acontece porque o canal existe e o projeto tá indo pra frente. Tá bom? Obrigado, valeu. Até mais. Acompanha aí. Fala, pessoal. Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Soares. Hoje estou falando aqui diretamente do Amazonas, mais precisamente no Rio Juma, Comunidade Nova Esperança. E hoje estou fazendo aqui esse vídeo em forma de agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram aí através do Filipão. Galera, estou muito feliz porque hoje estou na minha segunda semana de trabalho, tá? E graças primeiramente a Deus, depois ao Filipão e também a vocês, né? Que me ajudaram e fizeram parte aí pra que tudo isso pudesse acontecer. Estou aqui na minha sala de aula. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá? E as carteiras, materiais didáticos. Enfim, muito agradecido. E hoje eu trouxe aqui a listinha de todas as pessoas que me ajudaram. Fiquei muito feliz porque foram várias pessoas, né? Que disponibilizaram o seu tempo pra ouvir e o que o Filipão tinha a falar a meu respeito, né? E também se disponibilizaram de ajudar. Então, fiquei muito feliz porque tantas pessoas assim, né? Pra ajudar uma pessoa. Então, estou muito feliz. Quero dizer que vocês vão estar sempre no meu coração. e vou ser eternamente grato a tudo que vocês fizeram por mim, né? Porque isso eu vou levar pra minha vida inteira. Então, muito feliz mesmo. Agradecer ao Jonathan, Emerson, Wagner, Nene, Bastos, Daniela e William. Galera, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu acho que dessa listinha aqui, o único que eu conheço é o Jonathan. Tá? Jonathan, muito obrigado. Obrigado mesmo, né? O Jonathan esteve aqui ano passado na Amazônia. Mas eu espero um dia conhecer a todos, todas essas pessoas aqui. Tá? Dar um abraço. Poder trocar aí uma ideia. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês aceitem meus agradecimentos que isso era o mínimo que eu poderia fazer pra vocês. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.